Há duas semanas o Gazeta e Manchete mostrou a difícil situação de um casal de idosos que foi despejado de casa por ordem judicial. Os velhinhos que moravam há mais de 20 anos na mesma casa sofreram com a ação. E hoje a nossa equipe retornou à moradia provisória do casal para acompanhar o caso. A nova moradia fica a poucos metros do antigo imóvel do casal. Fomos recebidos por seu Aureliano que preparava o almoço. Ele quis nos mostrar como organizou a mudança. Não ficou tudo no lugar porque a casa é menos espaçosa que a residência onde morou 19 anos. As aves foram soltas no restrito quintal. O aposentado reclama, os cachorros já comeram alguns pintos que criava. Na outra casa, cada animal tinha o seu cantinho. Pouco depois, chegou Dona Albertina, acompanhada da filha. A idosa, aparentemente mais magra, estava no hospital. Segundo o marido, o quadro de saúde dela se complicou depois da ação de despejo. Ela estava, recaiu demais. Eu pensava até dela nem escapar com a situação que ela ficou. Mas graças a Deus está melhor, um pouquinho mais está. A filha de Dona Albertina afirma que não sabia da situação da mãe e que quando chegou de viagem, até procurou o casal no antigo endereço. Eu espero que eles consigam o direito dele, né? Porque ele não invadiu, ele comprou. Na época ele foi inocente, comprou, bonitinho. Trabalhou, sei quantos anos para fazer aquela casinha. Quer dizer, 20 anos não é 20 dias, né? Seu Aureliano teria comprado o imóvel apenas com contrato de compra e venda. Sem o título definitivo, não conseguiu comprovar a propriedade do bem, requerido por herdeiros do antigo dono. Hoje completa duas semanas que o seu Aureliano e Dona Albertina moram nessa casa. O aluguel de 500 reais é pago pela Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado e de um vizinho deles. Seu Aureliano, se não fosse esse aluguel, o senhor teria condições de ficar aqui nessa casa? Não podia pagar. Porque 500 reais eu ganho um salário mínimo, eu queria comer o quê? Tirando esses 500 reais para pagar esse aluguel, aí eu ficava na mal. E o senhor está aqui até que seja resolvido na justiça a situação do senhor, né? Se Deus quiser, estou esperando isso, esperando que a justiça resolva. O senhor prefere ficar numa outra casa, se não for resolvido, favorável ao senhor, ou retornar na casa antiga? Bom, pelo seguinte, eu preferia a minha mesma, né? O desejo de retornar à casa, que faz parte da história do casal, só depende agora da compreensão da justiça.